E aí galerinha, belezinha? Brasil, querido, é pra você mais uma vez aqui no nosso web canal, no nosso web tv, hoje aqui com um vídeo maneiro, 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 e olha o que eu achei aqui ó, pra comprar, tá escrito aqui ó, Made in Brasil, Faca da Tramontina, mas a gente não veio falar da Faca da Tramontina, a gente já vai fazendo esse abricacho pra você muito mais rápido do que os outros, mas antes de eu fazer aqui o nosso abricacho, pra você, gostaria de convidar você, se você é novo aqui no nosso web canal, no nosso web tv, a participar, se inscrever e outras coisas mais, mas com a Tramontina eu já vou abrindo aqui e falando pra você, eu estou gravando um vídeo aí com aquele meu foninho de ouvido, aquele branco, que eu também deixei a recomendação dele aí, fiz aí o combate dos fones de ouvido, e ficou muito bacana, e eu recomendo você dar uma olhadinha. Chegou surpresa aqui no canal, você já deve estar imaginando o que é, eu não sei se você está ou não, mas como eu falei pra você que eu estava comprando a bike, eu não podia deixar de comprar também a câmera, não tem como eu fazer aqui um vídeo legalzinho com uma bike sem comprar uma câmera, então eu já tinha uma dessa há muito tempo atrás, quer dizer, não era igual a essa, era uma da Sony, então eu tinha uma da Sony, eu ainda tenho a da Sony, durou muitos anos, eu ainda estou aqui em casa e tal, e agora comprei uma GoPro, e o que acontece com a GoPro? Que a GoPro 10 é melhor do que a GoPro 11, então se você ver os vídeos da noite, né, como às vezes vai rolar uns rolês à noite, o GoPro 10 é melhor do que o da Sony do 11, então eu comprei a 10, já depois de muitos reviews que eu assisti, eu gostei muito aí da resolução da 10, então, e o preço é assim, 100 dólares menos, então se você for comprar, recomendo você aí, quem sabe até comprar 10, porque o preço é 100 dólares a menos, e lógico, e faz a mesma coisa, né, 5K, está aqui escrito aqui, 5K no cantinho, 4K, as duas fazem a mesma coisa igualzinha, nada de novo, nada de novidade, são duas exatamente iguais e tal, então vou tirar o lacre aqui do fundinho, vamos tirar o lacre aqui do fundinho, certo? Vamos tirar o lacre e abrir aqui a nossa caixinha, e tirar ela daí, está aí, ela vem com uma caixinha aqui, já dentro de uma caixinha aqui, vamos dizer assim, protetora, né, para proteger ela, é lógico, para proteger a câmera, vamos abrir esse zíper aí, e ver o que vem dentro, aí está, é, a GoPro está aí, está aqui, está com protetor no screen também, com todos os papeizinhos e tal, com todos os protetores aí, ó, então, ela veio aí, vamos tirar esse protetorzinho dela aqui, que a gente não precisa desse papelzinho, né, ver se ele sai aqui da moralzinha e tal, pronto, o papelzinho vai ficar, não vai ficar aí, vai ficar na caixa, porque a gente não precisa, está aqui ela, essa é a GoPro, provavelmente eu vou ter que comprar a memória, né, porque eu não tenho memória desse tamanho, talvez eu tenha na minha outra câmera, eu tenho que dar uma olhadinha, se eu tenho ou não, então, eu tenho que olhar a outra memória da outra câmera, como era, se ela é, entra nesse aqui ou não, então, mas está aqui a câmera, você está vendo aí, vem um cabozinho aqui, para carregar, o que vem mais aqui, um desses do mount, né, para você colocar em algum lugar, para você segurar ela, esses negócios aqui que você pode pôr no capacete, colar em algum lugar e tal, está aqui com adesivo e tal, 3mm é o tipo de adesivo, está aqui do fundo, a bateriazinha extra, ou a bateria dela, né, não é nenhuma extra, a bateria dela não deve estar dentro de nenhuma bateria, o suporte, então, esse aqui é o suporte que vai nela, ele vai desse jeito aqui, isso aqui é o parafusinho que entra aqui, né, isso aqui é um suporte para a câmera, o que mais, tem mais alguma coisa aí? Não, tem mais nada na caixinha, não, e aqui está o manual, juntamente aí com o código de barra, mostrando aqui como você carrega a bateria, está aqui mostrando também, onde vai o memory card, a memória dela, então, adesivinha e tal, bem bacaninha, e aí se você quiser colocar em cima do capacete, por isso que ele é meio curvazinho, está vendo que ele é meio curvado, dessa forma, por isso que ele é assim, porque ele, você vai colocar em cima do capacete, muito legal, aqui uso manual, tudo mais, tudo mais, então ficou aí, um abre caixa para você, algo rápido, da nossa GoPro, que agora a gente vai colocar ela lá, para carregar essa bateria, vou deixar ela carregando lá no computador, não tem mais nada aqui dentro não, vamos colocar ela aí, vai ficar dentro dessa caixinha, na maioria dos tempos, quando você não estiver usando, vai ficar ali, aqui o visorzinho, esse aqui já vai voar, porque esse aqui eu não vou precisar, porque esse aqui de trás, dá para deixar, só vou cortar ele aqui, vem com detalhezinho, vou cortar o outro aqui também, e vou deixar os outros dois aí, mas o da frente da lente, não vou deixar né, porque vai afetar aí, a nossa filmagem, vai fazer alguma coisa aí, na nossa filmagem, então ficou aí, a GoPro, a nova, funciona também como câmera de vídeo, se você quiser usar no computador, ela funciona também, dessa forma, você só tem que aí, colocar as configurações e tal, um abraço Brazuca para você, espero que você tenha gostado, da nossa GoPro, a gente vai colocar aí, as baterias, colocar ela para carregar, e aí fazer umas filmagens, teste para ver como é que fica e tal, e eu vou nessa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, se você gostou, e vem muito mais vídeo aí para você, falou Brazuca, um abraço e até mais!